E aí, voltamos com mais Dragon Age Inquisition Bom, eu descobri os lugares onde ficam os assassinos que eu preciso matar É exatamente nesse mapa aqui, galera Eu vou estar fazendo o objetivo O primeiro assassino aqui Só que primeiro eu vou estar Primeiro eu vou estar abrindo Primeiro eu vou estar indo naquela rift ali em cima Depois eu vou estar voltando aqui e completando os outros objetivos Vamos lá, lá em cima tem uma rift pra gente fechar Eu não sei qual que é o melhor caminho Acho que o melhor caminho é por aqui As armaduras que eu fiz, elas estão bem resistentes Eu cheguei a fazer uma arma nova pro Blackwall E uma armadura nova pro Cole Elas estão bem resistentes e a gente vai tomar muito menos dano agora O foda é que continua sendo difícil achar uma arma boa E materiais bons, né? Dragon Age Inquisition tem esse lance de farmar materiais Que é chato Chato Ter que ficar indo aqui e ali Catar coisa Por isso que é bom às vezes pegar o talento Que a gente pega o perk da Inquisição Que vem material pra caramba de uma vez só Pra gente pegar numa bag, né? Acho que não tem nada pra cá Só vai ter os demônios aqui pra gente matar E lá pra cima tem um grupo de assassinos pra gente derrotar também No episódio passado eu achei que os inimigos iam estar espalhados pelo mapa, né? Mas como vocês podem ver Eles não estão porque a gente tá indo atrás de... De morto vivo aqui, né? Ó, ali tem demônio Por que que tem demônio aqui? Tem uns demônios espalhados por aí Beleza, finaliza Beleza Acabamos com eles Caramba, caiu uns negócios bons ali, azul Pra cá pra cima tem a Rift Vou fechá-la A gente vai tá resolvendo o problema de Crestwood nesse episódio aqui Vai tá liberando a classe assassina E vai tá recrutando o Logaine Maluco, um horror arcano Morreu Olha lá, fugiu Foi pra longe de mim Ai, caralho, fui derrubado Morreu Boa, Viviana A Viviana é muito boa, cara Pera, tá saindo cadáver da Rift Ao invés de sair demônio Tá sendo cadáver também Agora vai sair demônio Toma Maluco, é muito forte Por que que você tá morrendo, Viviana? Do nada ela tá morrendo Eita Fechei Poção, poção Beleza Fechamos a Rift daqui Pra cá, pra cima Tem uma Dungeon Mas eu não vou pra cá agora não Vamos ir atrás do assassino Que eu preciso matar Eu creio que eu sei onde ele está Vejo vocês lá O que temos aqui São eles Esses são os inimigos Nossa Senhora Olha o dano, cara Olha lá, o assassino Maluco, vai matar a Viviana? Explode Morreu É essa dama Ela é um dos assassinos Que dropa O nosso Nossa relíquia Olha lá Eu tava Eu tava tentando lembrar Onde é que eu matei o primeiro Eu acho que é o Malifante O primeiro assassino Que a gente matou Ou é um dos Dos inimigos da Cassandra A Cassandra Ela tem aquela quest De matar uns inimigos Espalhados por aí Um pequeno bilhete Hattie Não admira Que não haja comida Vindo pela estrada Eu tentei sair Para caçar hoje de manhã Mas os mortos-vivos Estão por todo lado Eu ficarei bem Meu amor Vou pescar no lago Vou para a área Das águas profundas Onde é seguro E bem longe Daquela luz verde Terei uma cesta de trutas Antes do meio-dia Eu acho que ele não conseguiu O barco tá aqui Ou ele saiu com um barco E o outro ficou Foda, né? Para cá Para frente Tem mais coisa Para a gente ver Eu vejo vocês lá Ih, rapaz Uma nota Empanada Fixada na boca Na doca Na boca Harold Estou levando o barco Até Keldon Para deixar parte Dos suprimentos Ele foi generoso Em nos convidar Para ir a sua casa E vamos levar a comida Como forma de agradecimento Ele acha que o porão Será um bom lugar Para nos escondermos Desses monstros Então pegue cobertores Do celeiro Voltaremos para buscar você Uma hora Antes do pôr do sol Lely É, parece que morreu Todo mundo, né? Vamos continuar Nossa exploration Nossa Nossa Vivienne Que coisa mais horrorosa Ela falou Tem os minérios Obsidiana Ferro Tem uma estátua Ali em cima Deixa eu Deixa eu subir aqui Olha só Putz Será que dá para subir? Ou eu vou morrer No processo, hein? Ah Não vou nem tentar subir Mano Eu vou morrer É capaz de eu morrer No caminho Pular e cair Olha Olha a vida Que a gente já perdeu aqui Eita Tem demônio aqui Nossa Tem demônio Para tudo quanto é lado Terror Por favor Ok Ok Acho que não tem nada aqui Ok Ok Vamos lá. Vamos lá. Talvez aqui eu possa fazer algum bem. Vou me apresentar aos aldeões amanhã. Espero que não me rejeitem. Caramba. Mataram a maga. Ou o mago. Ou foram os mortos ou foram os aldeões. Que o cara ia se apresentar para ajudar. Morreu. Bom, os assassinos aparentemente vão estar na parte de baixo do lago. Depois que eu desbloquear aqui a parte de baixo do lago, eu provavelmente vou poder lutar contra eles. Deixa eu dar uma olhada nesse lado aqui que eu fiquei curioso. Não é que tinha coisa para cá? Maluco. Está cheio de obsidiana aqui para a gente pegar. Ué, não tem como pegar nada não? Isso aqui é cocô, cara. Joga um bicho. Beleza. Tem um astrário aqui para a gente montar. Tinha coisa para cá, cara. Eu vim para cá certinho. Tinha uns negócios aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos ver qual que é. Ah, isso aqui é fácil. Aê. Não foi tão difícil, não. Eu só lerdei e dei uma demorada. Constelação Tenebrium. Uma constelação de uma coruja. Também conhecida como sombra. Caguei. Caguei para você, Tenebrium. Vamos ver o que tem. Olha, tem inimigos aqui. Caramba. Mais coisa aqui para pegar. Ah lá. Peguei. Ué. Peguei. O emblema do assassino. Não tem ninguém para matar aqui, não? Eu jurava que ia ter alguém para a gente... Nossa. Aconteceu um negócio aqui na casa, hein? Eu pensei que ia ter alguma coisa para fazer nessa casa aqui, cara. Já está todo mundo morto. Não precisei fazer nada. Beleza. Vamos reivindicar. O fedor de cadáver enche o ar em volta dessa cabana. Ok. Caramba. Já tinha gente morta aqui. Não precisei fazer nada. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou no keep. Na volta. Eu vou estar terminando de abrir a represa e desbloqueando esse mapa aqui. Vamos lá. Ae. Vamos lá. Olha. A mesa de requisição está aqui. Quem é esse cara? Oh. Oh, Bells. É você. Morris. Sir Morris, eu acho. Eu estou servindo como quartermaster para Skyrim. Ok. E as empresas estão crescendo. E, por tanto que nós tenhamos de coelho para restockar, você e você serão bem servidos. Ok. Cadê o intendente Tern? Ok. Ok, hein? Tá bom, não vou mais perguntar Não vou mais perguntar nada pra ele não Bom, vamos lá, faca do assassino Fiz Tá pronta Forjada a frio com propósito Uma adaga simbólica, não voltada para combate Mas certamente uma arma O processo é uma confissão de sua intenção e compromisso O resultado é uma assassina O resultado é uma assassina, não uma lâmina Ok Agora é só a gente entregar lá pro Pro cara que vai ensinar a gente A ser assassino, vamos lá É uma mulher, na verdade Cadê? Me ensine, mestra Sim, vou ser um assassino Caramba Beleza Aprendemos a especialização de assassin Eu poderia Eu não posso mais pegar as outras Acabou Caramba Deixa eu ver aqui Tá aqui Eu vou ter que rebuildar o meu personagem agora Para poder usar as skills de assassin Deletar Eu vou ter que desfazer uns talentos Eu não vou mais usar golpe mortal Eu Provavelmente não vou usar esses talentos aqui Rapaz Depois eu faço isso no próximo episódio Eu já vou estar com a build diferente Deixa eu ir até a mesa ali Voltar para fazer umas missões E pegar umas missões novas Vamos lá Recurso de impriso do Leon Catamos umas plantinhas Ah, temos que resgatar a espiã Que foi presa, né A nobreza de Valtjavim pegou o Miller Uma espiã da Inquisição Ela fez com que eles pensassem que é uma Os caras estão falando Ela fez com que eles pensassem que é uma barda da corte orlesiana Mas a fraude não durará por muito tempo Resgate antes que seus raptores descubram quem ela é E exijam um resgate Ok Ok Cadê Recursos do boss que conseguimos Cadê, cadê, cadê Distraindo soldados? Não A do Cullen está sendo feita ainda Consiga ervas Ah Vou botar para fazer isso daqui Ou eu boto outra Servir a qualquer mestre Essa daqui é interessante Veja que interessante Entre as várias coisas que encontramos em Kebronark Que pertenciam aos ex-mercenários do local Havia um diário Ah, aquele castelo Que eu desbloqueei E nele encontrei a menção a vários secretários da contabilidade imperial Um dinheiro Pronto Mandei a Josefine Ah, não tem mais nada para fazer Vamos voltar lá para a Bosque Eriçado agora Tem uns lugares aqui Que a gente não explorou ainda nesse local Tem uns pontos de referência para a gente olhar Deixa eu vir para o outro lado aqui rapidão Eu não abri isso aqui Da primeira vez que eu vim aqui Quem são essas pessoas aqui? Por que a porta estava trancada? Kebronark Ah, essa é a história do lugar O rei Brandel erigiu Erigiu Kebronark Da Era Abençoada Pretendendo que o forte fosse usado como uma parada Para as guarnições de soldados fereudanos Que combatiam invasores orlesianos A aldeia do Bosque Eriçado Tem esse nome por conta do primeiro capitão do forte Servenar Bosque Eriçado Que protegeu Kebronark por mais tempo do que se pensava possível Contra uma vanguarda do exército orlesiano Quando a derrota do forte parecia inevitável Ser Bosque Eriçado abriu os portões Segurando uma bandeira de trégua E desafiou todos os cavaleiros do exército imperial para um duelo Achando graça Um oficial orlesiano aceitou a oferta Ser Bosque Eriçado matou no primeiro golpe Mais oito se seguiram A honra e os soldados vigilantes Forçando-os a enfrentar Ser Bosque Eriçado individualmente O décimo desafiante finalmente conseguiu dar um golpe fatal Apenas porque ser Bosque Eriçado estava mais lento Devido a perda de sangue dos outros ferimentos Impressionados com a tenacidade e resistência de ser Bosque Eriçado Os oficiais orlesianos restantes deixaram a aldeia Em torno do forte intocada Ao partirem para a capital Poupando centenas de vidas inocentes Cacete Esse cara era foda, mano Esse cara era foda Necessidade de uma magistrada Caguei Não vou ler isso não Ah, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, não precisa trancar a porta Ah, ok Muito estranho esses caras aqui nesse lugar aqui Papiando, né? Fazendo corpo mole Beleza, aqui não tem nada Do outro lado deve ter alguma coisa pra gente olhar Tem uma marca de Tem um ponto de exclamação lá O que que tem aqui? Ainda bem que eu voltei pra cá pra explorar Ah, eu não vim desse lado depois que eu achei a bandeira, né? Tem alguma coisa pra gente ver aqui Uma nova missão aqui Eu acho que eu já matei todos os bandidos que ele tá falando Eu matei Putz, tem mais oito bandidos pra gente matar É... Olha só Tudo desse lado aqui Tá, vamos lá Vamos voltar pros nossos afazeres da história aqui Vamos lá Era por aqui que a gente tinha que vir, né? É... Era exatamente por aqui Ahn... E tem a parada da água lá embaixo pra gente fazer Eu não vou ficar eliminando bandido agora não Cadê a quest da água? Pronto Essa quest da água vai fazer a gente abrir mais um pedaço do mapa Pra gente resolver Eu não vou tá fazendo a missão da história agora não, galera De encontrar o tal do Grey Warden Do Logain, no caso Eu vou tá fazendo a quest do Logain depois Mas eu definitivamente vou tá... Vou tá desbloqueando a parte da água que precisa Ó Ah, tem bandido aqui espalhado Para de bater em mim Aê, pronto Acabamos com os caras aqui Nossa, tem mais bandido ali? Aê, mataram a biguinha Quem foi que deu 20 kills nela? As pedras atrapalhando o combate Beleza, 5 de 8 band Cara, olha isso Tu quer andar, a pedra fica atrapalhando Se não fosse a pedra, Vivienne não teria morrido aqui Ahn... O lugar... Nossa, o lugar é muito alto, cara O que que tem pra cá? Nossa, eu não vou lá Nossa, é muita coisa, é muita coisa Agora não, agora não, agora não, agora não Vambora Tem muita coisa pra olhar, cara Muita coisa pra olhar Vamos pra cá Vai tá cheia de bandido de novo Ou vai tá cheia de morto-vivo Aqui no edifício De qualquer maneira Porrada rolará Uai É uma taberna Cadê meus aliados? Estão aonde? Cadê os compênios? Nossa, que bugado, cara Eles teleportaram pra perto Troco de vela Olha isso Troco de vela Isso aqui é algum item de requisição Que a gente vai ter que entregar em algum momento Vamos lá Como entrar aqui? Como entrar aqui? Não havia ninguém quando entramos aqui Nós apenas ouvimos que você matou os bandidos que você adorou Nós não sabíamos que você estava indo, nós prometemos Você não vai dizer as pessoas que nós estávamos aqui, vai? Aqui não é muito bom Caramba O casalzinho invadindo o lugar abandonado A primeira podridão, capítulo 1 Caguei É importante, mas caguei Cardápio do chifre enferrujado Cerveja, pão, torta de nabo Os caras vendiam coisa boa aqui Amuleto de constituição Acho que eu vou colocar esse amuleto no colo Que ele não tem nada Ele não tem nenhum amuletinho Agora tem Vamos lá Vamos lá Cadê o mecanismo de abrir as coisas? Nossa, sozinho Drenamos a água O prefeito mentiu pra gente O prefeito mentiu pra gente Alguém consertou esses controles O prefeito com certeza mentiu pra gente Águas paradas Aqui a gente tem que fazer a missão que a irmã deu pra gente A irmã da igreja Pra lá pra cima é o Grey Warden É o... É o Logan Pra cá é bandido Pra cá é o naturalista que sumiu Vamos lá pra baixo primeiro Nossa Olha como é que tá aqui, cara Além das pedras bugadas Agora a gente consegue ver o lugar Toma Boa, morreu Agora a gente consegue ver tudo aqui Nossa, que barulho foi esse? É o barulho do bicho morrendo Isso é barulho de dragão, cara Congela Tá cheio de cadáver aqui em cima A gente tem que exumar uns co... Nossa, tá cheio de espíritos Caramba, mano Os espíritos aqui estão tudo... Estão tudo solto nesse lugar onde ficava a fissura Aê, consegui subir Eu sabia Beleza Pegamos um corpo Aquela irmã da igreja pediu pra gente fazer Uma missão de exumar cadáveres, né? Uma casinha bem aqui no fundo Entrar nas cavernas inundadas Não, não vou entrar agora, não Isso aqui é parte da história Eu não vou lá agora, não Primeiro eu vou resolver a treta que tá aqui Vamos ver se tem mais um corpo aqui Ih, será que o prefeito daqui A tinta desse pedaço de papel é úmida e tá apagada, mas é legível O trabalho que você pediu foi feito Faça o que quiser Estarei nas colinas sentando Esquecê-lo Robert Eu acho que esse cara não é prefeito O cara que mandou a gente vir aqui Uma placa do lado da porta dessa casa diz Prefeito Dedrick Eu acho que o cara que Mandou a gente vir pra cá Não é o prefeito Dedrick É um usurpador Ladrão Mais um corpo Diário mofado Vamos ler Ficou milagrosamente seco em baú Dia 29 Graça está com tosse É muito bonito ajudar os que estão fugindo da podridão Mas se minha filha pegar alguma coisa desses refugiados Vou botar esse prefeito pra correr Pelo menos Dedrick os mudou para as grutas Pensei que fossem protestar Mas eles foram quietos e pálidos como os mortos Os mais saudáveis ficaram aliviados Disseram que seus amigos oferecer Enfermos pareciam piorar sob a luz do sol O Criador nos livre dessa praga Maluco Tavam piorando sob a luz do sol Porque tavam se tornando Darkspawn Tavam infectados com o tente Algum conselho pra ele, Cole? Compaixão? O Cole é o espírito da compaixão Cadê o Cole? Por que não vem pra cá? O que você é? Você sentiu a marca? Ahn, o que esse espírito tá fazendo aqui, mano? O que há com o nosso mundo? O que é tão distraçante sobre o mundo real? O que me ignora? Eu pedi as grutas de part Mas eles não Eu me pedi que o céu se tornou perto E ele fica ainda Eu não sei como os mortos estão Por que você não voltou ao Fade? Eu não vou ser deneada Eu refuso de deixar até que algo obede as minhas ordens Ok Beleza Ganhamos uma missão de ajudar o espírito aqui Mais um Mais um Uma garrafa de vinho Então O espírito nos deu uma missão Pra entrar dentro daquela caverna inundada Que é onde fica o objetivo Deixa eu achar mais um corpo aqui Antes da gente entrar lá Pra gente poder ajudar aqui Pronto Agora a gente pode devolver os restos mortais Pra irmã Que tá lá em cima esperando Vamos vir aqui na beirada Parece que O lago era o correto aqui né Depois da inundação A represa jogou tanta água aqui Que cobriu tudo Essa cidade era uma cidade de pescadores Caramba Opa Operação disponível Mais uma garrafa Beleza Descobrimos o que tinha que descobrir aqui Tem mais demônio ali Vou agrar Vem cá demônio Esse aqui tá vindo Esse aqui vai se foder Ó Ó Toma Cara essa especialização da Vivienne É boa demais Esse cavaleiro Essa especialização de cavaleiro Bruxo Feiticeiro Sei lá Ae Vamos entrar na caverna Ver o que que tem Nossa Tá cheio de espírito aqui Cara É bom trazer o Cole Nesses lugares aqui Ele consegue ouvir os espíritos E dar uma Uma informação melhor Pra gente Do que tá acontecendo né Vou acender tudo aqui Lugar escuro Da porra Mano É pra cá É pra cá Tá certinho Rapá Esse lugar é bonito E sombrio Ao mesmo tempo Mais item É pra baixo Tá cheio de espírito Tem um baú Pra gente pegar ali Vamos Vamos pro outro lado Acho que Pra cá Não tem mais nada Eita Sai Muito pequeno Um espaço É muito pequeno Caramba Tem mais coisa Tem mais coisa lá Pra baixo Vou vir pra cá Que lugar confuso Cara Vou vir reto Eita Caiu pedra Nossa Olha o tamanho Desse lugar Doido Tem Tem Aqueles Ah não Isso aqui é cadáver Apenas Bate Cai no chão Derruba Caramba Tem uma grande atividade De demônios Nessa área Aqui O bichinho Spawnou Sem rift Aqui em cima Só tem loot Ruim Opa Esse chifron E as paradas Do imaterial São úteis Pra cá Tem coisa Eu posso descer Mas peraí Um no espiritual Será que dano espiritual É bom Pra Acho que dano espiritual Não é bom Contra demônio Acho que demônio Talvez Depois eu vou ver Isso Amuleto De constituição Melhorado Caramba Essas pessoas Estavam morando Aqui embaixo Na hora Que a A enchente Aconteceu Será que foi De propósito Caraca Cara Agora que eu tô pensando Foi de propósito Né Aquele cara Lá em cima Que é o prefeito Ele deve ter mandado Essas pessoas Pra cá De propósito E abriu a represa Aí ele acabou Matando as pessoas Junto com os Darkspawn Eu acho Foi de propósito Caramba Com certeza Foi de propósito Tudo sim Tudo indica Que foi de propósito Não é que ele Não é o prefeito Eu acho Que foi de propósito Que ele matou Todo mundo Ruínas de anões Nossa Por isso Que tinham Darkspawns Aqui Por isso Que tava cheio De Darkspawn Aqui Olha aquele demônio Ali Cara É esse demônio Que eu tenho que morrer Que eu tenho que morrer É esse demônio Que eu tenho que matar Especial Não puxa de fora Morreu Era esse o demônio Que o espírito pediu Então foi isso Que aconteceu O pessoal entrou Pra se refugiar Aqui nesses túneis Provavelmente Os idiotas Não sabiam Que tinham Ruínas de anões Aqui Os Darkspawn Mataram Todo mundo Ele Inundou O local Pra Salvar A cidadezinha E no processo Ele matou Todo mundo Tem um caminho Aqui Tudo agarra Tudo prende O que que tem aqui Maluco Esse local Esse local Secreto Deve ter Algum item Pra pegar Olha só Era óbvio Não era Mosaico Dinheiro Tem um túmulo Aqui De um anão Aqui Um taig Provavelmente Machadinha de mercenário Que o jogo Não dá nada De bom Pra gente Bora Matar os demônios Explode a rift Mata o demônio Essa rift Tá embaixo Do lago Venham demônios Tô preparado Pode vir Congela tudo Bum Mais demônio Round 3 Agora Cai no chão Porque o jogo É troll Vou quebrar Sua barreira Nossa Essa personagem É muito forte Cara Consegui Não acabou Ainda Meu irmão Eu vou ter que explodir Essa rift Pra dar um dano Caramba Cara Toda hora Deixa o estuna Ae Finalmente Fechamos a rift Cara Que desespero Que desespero Salvamos o lugar Salvamos o lugar Salvamos as pessoas Tomara que o prefeito Conte a verdade Né Do porquê que ele fez O que ele fez agora Acho que não tem mais nada Pra olhar aqui Né Será que tem Ah Vamos dar uma olhada Nossa Eu não tinha vindo aqui Esse lugar É bem grande Cara Um artefato Mágico Peça do mosaico Pra cá Parece que não tem nada É Pra cá Não tem nada A gente Vem só pra Abrir o mapa Caramba Pra cá É uma saída Mas meu Deus do céu Que lugar grande Eu poderia ter dado Um teleporte Aqui Matei todos os nugs Exterminei os últimos Nugs Sobreviventes Nesse lugar Estavam procriando Nada de procriar Sua geração Sua geração Acabou aqui Já foi sua linhagem Não deixarão Herdeiros Ah Pra cá é a saída A gente sai aonde Aqui Vamos ver Vamos ver Onde é que a gente sai Caramba Caramba Olha onde a gente saiu Que lugar é esse Mano Eu não tenho ideia Ah Olha só É É atrás Do lugar De onde a gente Estava Onde a gente Pegou a quest Daquela irmã Provavelmente A gente vai Sair por aqui Mais uma peça Do mosaico Provavelmente A gente vai sair Pela caverna Aqui A caverna Que a gente Não veio ver Ah Tava fechada Não entre Ah lá É coisa dos Carta Aparentemente Ae Luz Luz do sol Finalmente Tem um Drufalo ali Maluco Saímos Vamos lá Vamos entregar A missão No prefeito Depois a gente Nossa Olha como é que Esse lugar Ficou bonito Cara Depois que a gente Fez a missão A maldição Saiu A tempestade Acabou Vamos falar Com o prefeito O prefeito sumiu Carta de confissão Inquisidor Não foram as criaturas Sombrias Que abriram a represa Alagaram o velho bosque Aliçado 10 anos atrás Fui eu Em segredo Na noite em que Atacaram os mortos Vivos que você Tem enfrentado São pessoas que Matei com minhas Próprias mãos Nós tínhamos recebido Refugiados da podridão Muitos estavam doentes Nós os levamos Para a parte inferior Do bosque Eriçado E os refugiados Para as cavernas Afim de evitar Que a doença Se espalhasse Não funcionou Um deles confessou Que tinha visto antes Como os corpos Ficam com a podridão Disse que era Sempre fatal Quando as criaturas Sombrias atacaram Eu sabia que a única Maneira de a aldeia Sobreviver Seria se os afetados Pela podridão Fossem afogados Junto com os monstros Não consigo nem olhar Para o velho bosque Eriçado Agora que a água baixou Não posso ficar Sinto muito Prefeito Gregory Dedrick É, prefeito Caramba, prefeito Porra, prefeito Bom Vamos voltar para o Kip Para a gente encerrar Galera Vamos dar um Tem um diálogo Para fazer com o Cullen Que a gente nunca fez Ok Tem um livro aqui É a livro do Varric Caguei Isso parece que foi a Sarah Que tirou a daga Do cara E aí, Cullen Pode me contar Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Eu estou disposto Para ouvir Certo Obrigado Lyrium Dibiria Templar Para as habilidades Mas ele Controle Nós também Controle Esquirem 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 Por que? Por que? Por que você está fazendo isso? Depois do que aconteceu em Kirkwall, eu não consegui. Eu não vou ser confiado com a ordem, ou com a vida, por mais longa. Qualquer a sofrência, eu acertei. Mas eu não vou colocar a Inquisição em risco. Eu pedi a Cassandra para me assistir. Se minha habilidade de liderar é comprometida, eu vou ser relativa da vontade. Caramba! Você está em dor? Eu posso endurecer. Ele está sofrendo a abstinência do Lirium. Eu respeito... Ele tem razão, né? Eu confio na Cassandra. A Cassandra, para vigiar ele, seria bom ter alguém para cuidar dele. Apesar de que ele tem razão. Olha, eu vou confiar... Não, eu vou respeitar a decisão dele. É eu e ele aqui. Caramba, mano. Confissões de um viciado em Lirium. Então, o Cullen está viciado. Desde aquela época, mano. Bom, isso é tudo, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar conversando um pouquinho mais com o Cullen para saber sobre essa adicção dele aí em Lirium. Se isso vai nos afetar na história. E vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age Inquisition. Jogo bonito, jogo formoso, jogo charmoso. Fui!